Estamos aqui, cheguei aqui na Plaza de Maio agora, esse lugar aqui bem bacana, se não me engano ali é a Casa Rosada, estamos aqui em Buenos Aires, e cara, lugarzinho massa, estou gostando demais, ver se eu consigo gravar alguns takes, alguns vídeos aí para vocês, se não me engano ali no patedral, e bota, primeiro, a Casa Rosada, Argentina, mais precisamente, Buenos Aires. É isso aí. Andei aqui, chegou o café aqui na Argentina, olha o tamanho de café, rapaz, aqui em Palermo. Chegamos aqui no maior ponto turístico aqui de Buenos Aires, que é o obelisco, aqui na frente, está bem movimentado aqui, a maioria de semana, então está bem frio, ontem fez aí coisas que 28 graus, e agora está a 10 de um momento. Na noite, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Whatís it is? We are out in the city We are out in the city We are out in the city We are out in our city Hey Dinktangal viva fishing Yeah Dinktangal viva fishing Yeah Dinktangal viva fishing hoje vim com a bateria carregada tá durando mais tudo